O que é isso? Ô Ana Paula, não dá, tira. Ô Alex, manda ela aí para o Otávio. Aí vai lá, vai lá. Aí vai lá. Os caras viajaram. Ô Ana Paula, tá fazendo zoinho para quem? Tá fazendo zoinho, não é para namorar, é para pitar. O lugar deve ser foda mais com esse canto. Há um bóproco que tasting, vamos lá. A outra tava, vai lá lá. Vançar ali. Alguém vai lá? O Carta, va tricapelar. O pro Quartos, quatro, quatro. Olha aqui. Olha aqui. Essa é a fantasia. A fantasia dá a diferença, não é? Não sei se tem pé e eu nunca mexi. Mexi em pé, eu acho que é bem chinelo. Olha, é massa. Quer? Não, tá. Ah, você ainda vai ser meu pé. Vai fumando? Pode crer, velho. Tá meio bando aqui. Mexe um pouquinho. De repente apertar um pouquinho ali. Filma lá, velho. Você conversa com o juiz lá. Dá um zoom. Dá um zoom, dá um zoom que eu acho que tem o palcatruário aí. Aí, velho. Pro cima, pro cima, velho. Eu deixei de se papagaia, juiz. Tô te filmando aí, juiz. Ô, juiz, ó. Tô te filmando. Não, não, não. É. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Esse copa ganhando com o Gil. É um tapa na tua cara, hein? Obrigado. Ah, desculpa, esqueci o chimarrão aqui completamente. Vamos lá na reunião dela. Vamos lá na reunião. Vamos lá na reunião dela. 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 Vamos lá na reunião dela.